Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é teoria e prática cristã. E para ilustrar o que nós vamos falar hoje, eu gostaria de contar para vocês uma parábola, uma parábola de autor desconhecido, mas que muitos de vocês já conhecem, que é exatamente do orador e do assistido. Havia um centro espírita onde semanalmente e em muitas palestras ia um orador eloquente, aquele que fala muito bem, aquele que conhece todos os cinco livros da doutrina, as obras auxiliares, fala com muita facilidade, com muita tranquilidade sobre tudo isso. E semanalmente ali naquele centro, ele comparecia para fazer as suas preleções, as suas palestras, e lá também comparecia um senhor, um senhor assim de meia idade, que ficava quietinho no canto, quietinho, sempre escutando atentamente aquele orador, admirado por tudo que ele falava. E na realidade, ele também, o orador, ele abria palavras às vezes para as pessoas conversarem, e ele nunca perguntava nada àquele senhor, ele sempre estava atento ao diálogo, à oratória daquela pessoa que estava ali sempre, rotineiramente, dando as suas palestras. Mas, aconteceu que aquele senhor desencarnou, desencarnou, e passado algum tempo, o orador também desencarnou, e foram para a mesma esfera espiritual. Mas, para surpresa do orador, quando ele chegou lá, que convidaram ele, que uma pessoa ia fazer uma explanação, quem fez a explanação era aquele senhor que sempre o escutava. Ele já era uma pessoa um tanto evoluída, o orador, mas ele ficou surpreso, falou, poxa vida, a vida toda eu proferi palestras e ele escutava, ele nunca falou nada, e agora é ele que está sendo meu orientador aqui, é ele que está falando comigo. Depois que terminou aquela explanação, ele chegou no senhor e falou, eu queria que você me perdoasse, mas, será que você poderia explicar? Eu sempre fui o que ensinei as coisas, que passei meus conhecimentos para todos vocês, e você nunca falou nada, você sempre ficou quieto escutando, você sempre ouvia só o que eu falava e nunca dizia nada. E ele falou, eu estou tão surpreso quanto você, porque lá eu só fazia o que você falava. Então, a gente vê claramente que o orador sempre falava, tinha conhecimento, mas quem praticava aquilo que ele falava, era aquele homem que estava ali sempre a escutá-lo, a ouvi-lo atentamente, e saía dali e praticava todos aqueles ensinamentos. Por que, meus irmãos? O conhecimento, sem dúvida, ele nos liberta das garras da ignorância. Contudo, se nós exercitarmos esse nosso conhecimento, nós podemos nos ver livres do sofrimento. Isso é certo. A teoria pode nos ensinar como sermos corretos na vida também, porém, é somente na prática que nós constatamos o valor daquilo que nós estamos aprendendo. Portanto, não basta mostrar sabedoria, essa sabedoria externamente, querer aparecer, como muitos falam, vaidosamente, é vital nós aplicarmos o que nós conhecemos no dia a dia das nossas vidas. Sem isso, nós não conseguimos progredir. Todos os horizontes são ampliados pelo conhecimento. Isso aí nós não temos dúvida. O conhecimento alarga os nossos horizontes, abre os nossos horizontes. Contudo, ao aplicarmos esse conhecimento, nós vamos conseguir enxergar as paisagens da vida muito mais amplas. Não tenhamos dúvidas disso. Contudo, amigos, contudo, vocês, eu, que ainda estamos muito na teoria, no falar, no estudar, sim, no se aprimorar, aprender a conhecer, mas ainda não praticamos, nós vamos ficar tristes, não vamos desistir de tentar instruir também com aquilo que nós já conhecemos. Por quê? Porque essa terra não é terra dos anjos ainda. Essa terra ainda é de pessoas falíveis. Portanto, se, no momento, nós não conseguimos ainda praticar aquilo que nós estamos tentando ensinar, vamos ter paciência conosco mesmo. O importante é nós termos em mente que o espírito verdadeiro, ou melhor, o cristão verdadeiro, ele não se limita apenas a admirar a moral cristã. é aquele que se esforça por praticá-la em espírito e verdade. Allan Kardec, ele afirma para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 17, item 4, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. É esse o nosso trabalho diário. É esse que nós devemos fazer. Se ainda estamos muito na teoria, ainda não conseguimos praticar, vamos nos esforçar, que a gente consegue chegar lá. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima!